E aí algumas pessoas só conhecem o Ilê no carnaval, mas aí o Ilê são 365 dias no ano, fazendo inclusão social. Inclusão social passa pela questão das prevenções de várias doenças, principalmente da DST AIDS. E o Ilê também faz esse papel de intermediação, né? Às vezes não encaminha o cidadão para o setor de saúde, mas traz o setor de saúde para dentro da comunidade, onde se faz um trabalho de prevenção e nesse trabalho de prevenção se identificam algumas pessoas soropositivas e a partir daí se faz aquele trabalho social, onde prepara essa pessoa para ter entendimento do que está acontecendo com ela, o risco que ela está correndo, tanto para ela como para outros. Quer dizer, o Ilê aí, dentro dessa perspectiva, conseguiu, ao longo de quatro anos, também estar fazendo essa ação social, que é muito interessante, né? Que transforma, porque leva conhecimento. Quando você tem o conhecimento, está esclarecido o que está acontecendo, faz a sua prevenção e previne a sua comunidade. Esse é um dos papéis específicos que o Ilê aí tem. Brinque, divirtam-se e não esqueçam do seu amigo inseparável, que é a camisinha. E não use só no carnaval, não. É real isso, que eles usam 365 dias no ano, porque as coisas acontecem, né? E inesperadamente, mas se você tiver esse parceiro no bolso, ele vai te prevenir muitas dores de cabeça. Então, sejam felizes com a camisinha no bolso.